Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Eric nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje nós vamos conhecer o teste TOEIC do inglês. Are you ready? Let's go! Por favor, você conhece o TOEIC? O TOEIC, cuja sigla significa Test of English for International Communication ou Teste de Inglês para Comunicação Internacional, é um teste voltado mais para as áreas de negócios mas também é utilizado por várias universidades do mundo inteiro. Ele é um teste exigido por muitas empresas multinacionais, principalmente quando recrutam pessoas de países que não têm a língua inglesa como língua oficial. Ele é também requerido por universidades, cursos de pós-graduação, na área de negócios, principalmente instituições governamentais, entre outras organizações. O TOEIC, ele mede a proeficiência de inglês de um estrangeiro em situações cotidianas principalmente em situações voltadas para o mercado de trabalho. Ele é desenvolvido a partir de exemplos do inglês falado e escrito, coletado em países diversos. Ele foi criado pela ETS, a Educational Testing Service, que é a maior instituição educacional do mundo voltada para pesquisa, avaliação e desenvolvimento de testes de inglês para falantes de outras línguas. O ETS é também a instituição responsável pelo TOEFL. O TOEIC é utilizado anualmente por mais de 4,5 milhões de pessoas em todo o mundo e a sua validade é de dois anos e cada empresa, órgão ou universidade exige uma pontuação mínima para os candidatos. As vantagens do TOEIC são o seu baixo custo, reconhecimento mundial, é um exame rápido, objetivo, ele avalia o progresso do aluno em relação ao aprendizado da língua inglesa, tem muito material disponível para preparação e com uma boa pontuação, o candidato pode buscar novas oportunidades de trabalho na comunidade europeia, por exemplo, nos Estados Unidos, na Ásia e o TOEIC também não existe um conhecimento muito especializado de vocabulário. O conhecimento de vocabulário pode ser mais genérico. E como é que é o teste TOEIC? Bem, existem dois tipos de teste TOEIC. Existe o TOEIC Listening and Reading, que é de escuta e de leitura, e o teste TOEIC de speaking, de fala e de writing. As empresas podem exigir os dois ou apenas um desses dois. O TOEIC Listening and Reading é um teste de múltipla escolha e são duas sessões de teste limitadas por tempo e de 100 perguntas cada. Então, a section 1, a listening, a primeira sessão de listening, o candidato escuta uma série de perguntas e conversas curtas gravadas em inglês e depois eles respondem perguntas baseadas no que eles escutaram. Esse teste tem duração de 45 minutos. São 100 perguntas no total. Na parte 1, são 10 perguntas sobre fotografias. Na parte 2, 30 perguntas no estilo de entrevista. Na parte 3, 30 perguntas com base em diálogos curtos. E na parte 4, são 30 perguntas com base em falas curtas. E 10 falas com 3 questões cada. A sessão 2, que é o Reading, o candidato vai ler textos, completar frases e responder perguntas de interpretação de texto. E tem a duração de 75 minutos. São 100 perguntas no total. Na parte 1, são 40 questões para completar frases incompletas. Na parte 2, são 12 questões de completar textos. Na parte 3, são 28 questões de interpretação de textos. E na parte 4, são 20 questões de interpretação de textos duplos. São os textos um do lado do outro. Na section 3, a terceira sessão dos outros dois testes, de speaking e de writing. No teste de speaking, o candidato vai ler textos, descrever imagens e responder a perguntas. E o teste de speaking tem duração de 20 minutos. São 11 perguntas no total. Então, as primeiras perguntas 1 e 2 é de ler um texto em voz alta. Na pergunta 3, é descrever uma imagem. Na pergunta 4 a 6, é responder a perguntas. 7 a 9, você responde a perguntas usando a informação dada. Na pergunta 10, você propõe uma solução. Na 11, você expressa uma opinião. E para a gente terminar, o último teste TOI, que é o teste de writing, de escrita, que tem 8 perguntas e a duração de 60 minutos. Nas perguntas 1 a 5, você vai escrever uma frase baseada em uma imagem. Da 6 a 7, você vai responder a um pedido escrito. E na última, você vai escrever, a oitava e o último, você vai escrever um artigo de opinião sobre algum assunto. E normalmente, as empresas perdem mais os testes de listening e de reading. Ok? Então, este é o teste TOI, que espero que tenha gostado do vídeo dessa informação. E thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato. E também, preparação para o TOI, que nós fazemos preparação para o TOI. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. And see you next class. Bye, bye. E aí E aí Obrigado.